vai vem cá olha que lugar lindo Lu pensa eu na redinha só o ouro eu hoje estou de boa olha só pensa tanto que aqui é lindo, gente dá vontade de ficar aqui o tempo todo mas agora temos que ir embora mas vale a pena vocês virem aqui conferir muito bom muito bom mesmo esse lugar olha olha o céu que lindo, gente olha se não vale a pena vir para cá e ficar um pouquinho aqui para descansar não tem, né muita gente então aqui está muito bom muito bom mesmo parque da cidade de Brasília olha que lindo maravilhoso ó quando tem gente todo mundo de máscara e é pouquinha gente olha aí para vocês verem quase não tem ninguém olha só que maravilha perfeito esse lugar perfeito olha só olha ali aqueles ali meus parentes, né que não ficam perto um do outro também ficam longe então vale a pena gente para não ficar perto dos outros, né aqui é muito bom é um lugar maravilhoso é um lugar abençoado olha o céu que coisa mais linda olha as árvores se não é um lugar perfeito para a gente descansar a cabeça a mente e não vai eu acho que não vai pegar coronavírus porque está todo mundo perto longe um do outro né ó é um lugar perfeito beijos ficam todos com Deus até o próximo vídeo tchau